Nosso tempero de bacon. Foram muitos pedidos e resolvemos gravar novamente. Vocês não têm noção do quanto esse tempero é especial. Eu procuro usar sempre a mesma quantidade de alho para a mesma quantidade de bacon. Aí eu usei cinco cabeças bem grande de alho, uma cebola roxa grande inteira, tempero verde a gosto. Eu usei aí salsa e cebolinha. Você pode usar o tempero verde que você quiser, da sua preferência. O bacon é cru e sem pele. Aí tem mais ou menos 350 gramas de bacon. Eu gosto de ir batendo aos poucos e adicionando o azeite. O ponto que eu gosto do tempero é esse, assim, mais pedaçudinho, que na hora de fazer vai fritando o alho e o bacon junto. E para essa quantidade de tempero, eu coloco sempre duas colheres de sal. E não, gente, não fica salgado. O sal ajuda a conservar o tempero sempre fresco.